Boa noite, sou a Regina Martins, artista visual, presidente da PLAGE, Associação dos Artistas Plásticos de Joinville. E temos um convite, vamos abrir quinta-feira, dia 24, uma exposição Reflexões, Diálogos Urgentes. Vamos, estamos trabalhando com assuntos da atualidade, 23 artistas, em torno de 25 a 26 obras, trabalhos bem feitos, e que vão valer uma reflexão, vão merecer uma reflexão. Somos a associação mais antiga do Estado, com quase 40 anos e 45 associados. Então, vamos abrir a exposição e os próprios artistas farão a monitoria. Vamos explicar as obras para os visitantes, na terça, quinta, sábados e domingos, das 13h30 às 17h30, ou um pouquinho mais. Então, vai valer muito a pena, trabalhos interessantíssimos, surpreendentes. Obrigado. Obrigado.